Olá a todos, eu sou Marcos Camargo, sou perito criminal federal e atual presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, a APCF. Você que ainda não conhece a APCF, busque, pode entrar para ter mais informações no nosso site, no nosso Facebook, nossas redes sociais, ali você encontrará informações da entidade, informações da perícia criminal federal e da carreira também. Lá você terá acesso às nossas revistas e uma série de informações importantes sobre a perícia criminal federal, sobre segurança pública e assuntos relacionados. O objetivo da nossa conversa de hoje é tratar do edital número 1 de 2018 da nossa Direção de Gestão de Pessoal, que prevê então o preenchimento de 60 vagas para peritos criminais federais. O objetivo é discutir os pontos do edital para que você que tem interesse em ingressar na carreira da perícia criminal federal possa já entender como se ocorrerá ou como será o processo do certame, entender como serão as provas, como que ocorre o curso de formação profissional, quais os critérios de nomeação, enfim, algumas particularidades do edital que são muito importantes para você que pretende então prestar esse concurso. Outra informação importante é com relação às inscrições. As inscrições foram prorrogadas até o dia 7 de julho, com as taxas devendo ser pagas até o dia 26 de julho. Então, mais uma oportunidade, uma chance aí para você com a prorrogação dessas inscrições. Um outro detalhe importante que é bom se ter em mente é que todo certame tem um custo, já que as provas ocorrem em todas as capitais, então aqueles candidatos que porventura morem no interior terão que se deslocar até as capitais para fazer as provas e isso ocorre às dispensas do próprio candidato. Além disso, existe a questão dos exames médicos, né, em que também ocorrerão por dispensa própria dos candidatos, ok? Informações importantes para você já se preparar, porque além da taxa de inscrição, também tem o custo do deslocamento de alguns exames que eventualmente podem ser solicitados a depender das etapas em que o candidato for atingindo, ok? Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai se inscrever para um concurso público são os requisitos, né, e quais são os requisitos para esse concurso público, especificamente para perito criminal federal. Ora, além dos requisitos documentais como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação, outros dois requisitos bastante significativos são em relação à idade, até porque existe muita dúvida em relação à idade, o concurso ele exige apenas idade mínima, né, ou seja, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, né, tem que ter pelo menos 18 anos de idade, mas não há limite de idade máxima, não há nenhuma previsão e nenhuma obrigatoriedade de um limite máximo de idade, apenas idade mínima. O outro requisito importante é que é um concurso de nível superior, mas não é um nível superior qualquer, é um nível superior com habilitação específica em determinadas áreas. Essa habilitação inicia-se então com o título de graduação em alguma universidade, em alguma instituição de ensino reconhecida pelo MEC em grau de bacharelado no mínimo, ok? Então, hoje a perícia criminal federal é constituída de 19 áreas, conforme o decreto 5.116 de 2004. Esse decreto, então, ele define quais são as áreas de ingresso para a perícia criminal federal, que hoje, como eu falei, são 19 áreas. Essas 19 áreas, cada uma delas terá uma série de graduações e você tem que estar dentro dessas graduações para, então, ter o requisito para se fazer o concurso. Isso não quer dizer, como muitos já devem ter percebido, que o fato de se ter 19 áreas haverá vaga para essas 19 áreas. Para esse concurso, por exemplo, nós teremos das 19 apenas 10 áreas preenchidas. E por que somente essas 10 áreas? Isso é um critério da administração, cabe à diretoria técnico-científica definir onde serão alocadas as vagas disponibilizadas. Então, essas 60 vagas disponibilizadas foram alocadas a critério da administração, é discricionário da administração, em 10 áreas entendidas como áreas mais emergenciais ou mais carentes e que, portanto, precisariam dessas 60 vagas distribuídas entre si. Então, das 19 áreas, apenas 10 serão contempladas e os candidatos deverão ter diploma de curso superior em instituição reconhecida pelo MEC em alguns dos cursos de graduação destas áreas. Uma pergunta muito comum é, e se eu não tiver um curso de graduação dentro dessa área específica? Por exemplo, dentro de informática, dentro de engenharia civil, dentro de farmácia, dentro de química. Eu não tenho esses cursos superiores, mas eu tenho um outro curso que não está compreendido dentro dessas áreas ou dentro dessas graduações que foram disponibilizadas. É possível fazer o concurso? Sim, ainda é possível, desde que o seu curso superior possa ser considerado equivalente a alguma dessas áreas ofertadas, a alguma dessas graduações ofertadas. Essa equivalência vai ser analisada pela diretoria, no caso, pela própria diretoria técnico-científica, pela diretoria de gestão de pessoal, e se houver uma compatibilidade de emendas, de carga horária, enfim, de histórico escolar, é possível haver a equivalência. Então, tem que haver uma boa similaridade entre o histórico escolar, entre as emendas do curso, com aquelas que são exigidas nas áreas específicas, tá? Ok? Então, vamos lá. As vagas, como vocês viram, nós temos 10 áreas, ou melhor, 10 vagas para a área 1, que é a área de ciências contábeis e economia, e dessas 10 vagas, 7 são para ampla concorrência, 2 vagas para negros e 1 vaga para portadores de necessidades especiais. E assim, nós temos também para a área 2, que é a área de engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações e redes de comunicação, onde nós temos 3 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para negros e 1 vaga para portadores de necessidades especiais. A área 3 também contemplada, são 15 vagas de ampla concorrência para análise de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação, redes de comunicação e informática. 4 vagas para negros e 1 vaga para portadores de necessidades especiais. A área 4, 2 vagas para agronomia, apenas ampla concorrência. Área 5, 2 vagas para geologia, apenas ampla concorrência. Área 6, 3 áreas, ou melhor, 3 vagas para química, química industrial e engenharia química, ampla concorrência e mais 1 vaga para negros. Área 7, 5 vagas, ampla concorrência para engenharia civil, 2 vagas para negros e 1 vaga para portadores de necessidades especiais. Área 9, 3 vagas, ampla concorrência para engenharia florestal e 1 vaga para negros. Área 12, 2 vagas para medicina, apenas ampla concorrência. Medicina, qualquer especialidade. Área 14, última área, 2 vagas para farmácia e 1 vaga para negros. Muito bem, aqui cabem algumas observações sobre a questão das cotas raciais e a questão dos portadores de necessidade especial. Portadores de necessidades especiais são as pessoas consideradas com deficiência dentre aquilo que prevê o artigo 2º da Lei Federal 13.146 de 2015, que define de forma mais simplificada aqui o portador de necessidade especial ou a pessoa com deficiência como uma deficiência de longo prazo, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela de saúde, enfim. Mas é importante nesse caso para que se enquadre nessa definição de portador de necessidades especiais que essa necessidade especial seja de longo prazo. O que isso quer dizer? Uma pessoa que, por exemplo, está com o joelho operado, óbvio que há uma dificuldade por conta do joelho operado que é condizente com uma necessidade especial, ou seja, essa pessoa tem que fazer um esforço a mais para poder se enquadrar em determinadas questões da sociedade, vamos por assim dizer. Então há uma dificuldade, mas é uma dificuldade que não é de longo prazo. Tão logo ela se recupere da cirurgia, ela volta às suas atividades normais. Então o portador de necessidades especiais tem que ser algo de longo prazo. Isso é uma definição que a legislação dá. A legislação também define alguns critérios, define alguns modelos de enquadramento, isso tudo está descrito no edital em termos de legislação, mas quem vai avaliar o grau dessa necessidade especial, num primeiro momento vai ser uma junta que vai então ser convocada para avaliar essas características e se isso é compatível ou não com o trabalho que será desempenhado. Então aquele candidato que entende que se enquadra na situação de necessidade especial, vai fazer essa declaração e vai concorrer às vagas específicas destinadas a portadores de necessidades especiais. Quais são as duas características aqui envolvidas? Primeira, na medida que ele for aprovado, ele então passará por uma junta e essa junta avaliará se de fato ele está enquadrado nessa característica ou nesse espectro de portador de necessidade especial. Outra característica, não há nenhuma facilitação para a realização do concurso. O portador de necessidade especial vai concorrer a vagas específicas, mas o tempo de duração da prova, os critérios de correção, o conteúdo, tudo isso é em igualdade de concorrência com os demais candidatos, inclusive a prova física. Por quê? Porque há uma necessidade dessa necessidade especial ser adaptada, ou melhor, ser compatível com o cargo que ele vai executar, que é um cargo de função policial. Então esta necessidade especial não pode impedi-lo de atuar numa instituição policial com função policial. Então uma pessoa, por exemplo, que tem a visão monocular, ou seja, que tem a visão de apenas um olho, hoje ela vai ser enquadrada como portadora de necessidades especiais, mas ela estará sujeita aos mesmos testes, inclusive físicos, dos candidatos que não são portadores de necessidades especiais. Porque há uma necessidade de haver a compatibilização da atividade com a função desempenhada, ok? Então essa é alguma das características que nós temos para os portadores de necessidades especiais. Com relação às questões de cotas raciais, o que vai acontecer? O candidato é que tem que se declarar, tem que se autodeclarar negro conforme alguns quesitos do IBGE. Então o próprio candidato, parte dele se autodeclarar negro, ok? Nesse sentido, ele vai fazer as provas da mesma maneira, em igualdade de condição com os demais candidatos, e aqueles que estiverem dentro dessas cotas raciais em quantidade três vezes superior ao número de vagas ofertadas, ou no mínimo dez, o mínimo seriam dez candidatos. O que for maior, ou dez candidatos, ou três vezes o número de vagas ofertadas. A partir do momento que eles então forem convocados, por terem sido aprovados nas provas objetivas e discursivas, em quantidade até três vezes o número de vagas ofertadas, ou em quantidade mínima de dez, o que for maior, ele irá para uma junta que fará a heteroidentificação, ou seja, identificação por terceiros dessa condição autodeclarada. O que é importante se ter em mente aqui? Essa junta vai então avaliar se esse candidato realmente está dentro dos requisitos das cotas raciais ou não. E aí onde que está a questão? Declaração falsa ocorre eliminação do certame. Se a junta entender que o candidato não preenche os requisitos das cotas raciais, há duas possibilidades. Ou ele voltar e continuar concorrendo na ampla concorrência, ou ele ser eliminado do concurso se o entendimento da junta foi que foi uma declaração falsa. Aí ele é eliminado do certame. Se ele não for considerado negro, mas a junta entender que não foi oriundo de uma declaração falsa, era uma questão, vamos por assim dizer, interpretativa, talvez, ele retorna ao certame, ele continua no certame, mas aí disputando a ampla concorrência. Se nas vagas de portadores de necessidades especiais e nas vagas de cotas raciais não houver o preenchimento, não houve preenchimento de portadores de necessidades especiais, não houve preenchimento das vagas destinadas a cotas raciais, ou houve um preenchimento mais insuficiente ao número de vagas previstas, ou seja, sobraram vagas, estas vagas automaticamente são transferidas para ampla concorrência. Então, se uma determinada área tem 10 vagas, e dessas 10 vagas, duas são destinadas a negros, e uma é destinada a portadores de necessidades especiais, na medida que essas três vagas específicas não forem preenchidas, elas retornam para ampla concorrência. E aí, aquele que ficou em oitavo lugar pode vir a ser chamado pela ampla concorrência. Se algum candidato negro também for aprovado dentro das vagas destinadas a ampla concorrência, ele abre uma vaga também para as áreas destinadas a candidatos negros. Muito bem, dito isso, a gente então fez essa pequena introdução para você já entender algumas regras básicas do concurso, dentro daquelas mais que geram mais dúvidas, não vamos entrar aqui no método que levar para o concurso ou não. Esse são primeiros, o objetivo aqui é falar um pouco das regras do edital que deixam mais dúvidas nos candidatos. Muito bem, agora você entendendo já quais são os requisitos, como que você deve fazer a sua inscrição, se como portador de necessidade especial, como negro ou ampla concorrência, enfim, agora que você já entendeu um pouco mais isso, vamos falar do concurso propriamente dito, do concurso público. O concurso público é realizado em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de admissão à matrícula no curso de formação profissional. Então, essa primeira etapa que compreende sete provas, quais são essas sete provas? Prova objetiva de conhecimentos gerais, português, raciocínio lógico, legislação. Segunda prova, prova objetiva de conhecimentos específicos, aí depende da área que você vai concorrer. Tem lá no edital quais são as temáticas específicas de cada uma dessas áreas. Então, quem concorre com engenharia vai estudar temáticas específicas de engenharia, quem concorre com farmácia, temáticas específicas da área de farmácia. Então, essa é a prova objetiva de conhecimentos específicos. Temos a prova discursiva. A prova discursiva, ela terá também, será uma dissertação de até 30 linhas com temas relacionados ao conhecimento específico. Ou seja, na prova discursiva, não vai ser cobrado conhecimento geral. Não vai ser cobrado qual é a conjuntura política do Brasil, por exemplo. Não é isso que vai ser cobrado. O que vai ser cobrado na prova discursiva é um assunto, temas, o edital diz temas, né? Então, isso gera uma possibilidade de você ter mais de um assunto ou ter um assunto subdividido em vários comandos relacionados àquele assunto que são vinculados, então, ao conhecimento específico. Então, pegar um exemplo aqui. Você está concorrendo na área de farmácia. Então, pode ser que a sua prova discursiva seja um tema relacionado à farmacodinâmica em que você tenha que abordar mecanismos de interação dose receptor fármaco com avaliação de potência e eficácia, enfim. Pode ser que dentro de um tema que seja farmacodinâmica a questão te direcione a trabalhar com vários itens desse próprio tema. Mas o que é importante aqui é que a discursiva vai ser relacionada a um tema dos conhecimentos específicos para a área a qual você está concorrendo, ok? Depois dessas provas objetivas e discursivas, nós temos a prova de aptidão física, depois a prova de exame médico, né? De aptidão médica, depois a avaliação psicológica e, por fim, a prova de avaliação de títulos. Essas sete provas, elas vão compor uma nota final, né? Sendo que as provas objetivas, as provas discursivas e a prova de avaliação de títulos são classificatórias, ou seja, as notas que você tirar nas provas objetivas, seja de conhecimento específico ou conhecimento geral, a nota que você tirar na prova discursiva e a nota que você tirar na prova de títulos vão, então, compor uma nota final que será usada para classificar os candidatos por ordem, né? Quem tirou a maior nota em primeiro lugar, quem tirou a menor nota em último lugar. As outras provas, aptidão física, exame médico e avaliação psicológica, elas são apenas eliminatórias, ou seja, ela não vai mudar a sua posição no certame, ela apenas vai dizer se você continua ou não no certame. Quem for apto na prova de aptidão física, continua no certame e será convocado para o exame médico. Quem for apto, continua no certame e será convocado para avaliação psicológica. Quem for apto, continua no certame e fará a avaliação de títulos, ok? Nessas três provas, então, físico, médico e psicológico, você só ganha a posição se pessoas que estiverem na sua frente forem eliminadas, mas você não ganha a posição por ter ido melhor nessa prova, ou você é inapto, ok? Muito bem. E a etapa dois, então isso tudo compõe, como eu falei, a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa do curso de formação profissional. A primeira etapa é toda de responsabilidade do EBRASP. A segunda etapa é a responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal. Essa segunda etapa, então, é o curso de formação profissional que vai ser realizado em Brasília, mas que pode ter atividades em qualquer unidade da federação. E por que o curso de formação profissional é importante? Porque é nesse curso, que dura uma média de cinco meses, é nesse curso que você vai começar a entender como é a profissão no caso de perito criminal, você vai ter aulas sobre a atividade de perícia criminal, sobre as áreas que a perícia criminal atua, vai entender como fazer um laudo, vai aprender a como fazer um laudo, vai ter também conhecimentos da função policial, então, desde o regime jurídico do servidor público, desde os regimentos da Polícia Federal, aulas de tiro, aulas de defesa pessoal, educação física, porque você tem que ter essa capacidade orgânica de suportar os exercícios, enfim, as questões que envolvem a necessidade física de suportar a carreira policial, enfim, você terá todas essas ações dentro da Academia de Polícia, então, é um curso que você vai ser submetido com aulas teóricas, com aulas práticas, com provas, e aqueles que forem aprovados dentro do curso de formação profissional serão, então, ou adquirirão o requisito para nomeação e posse, ok? Quem vai ser convocado para o curso de formação profissional? Os candidatos aprovados na primeira etapa, dentro do número de vagas previstas, então, serão sete vagas ampla concorrência para a engenharia civil, serão convocados para o curso de formação profissional, sete candidatos, ou sete primeiros candidatos aprovados na primeira etapa. E o oitavo? O oitavo está eliminado, a menos que desses sete convocados, algum deles não faça matrícula no curso de formação profissional, aí você tem uma segunda chamada, onde o primeiro da ordem, no caso o oitavo, será, então, chamado, ok? No curso de formação profissional, você receberá, ou você será avaliado e receberá nota pelas provas que você foi fazendo. O curso de formação profissional é eliminatório e classificatório. O que isso significa dizer? Se você não tirar as notas mínimas exigidas, você é desligado do curso e volta para a sua casa, está fora do concurso. Se você tirar as notas mínimas, você é aprovado no curso e aquele candidato, dentro do curso de formação profissional, que tirou maiores notas, ficará nas primeiras colocações. E por que é importante estar nas primeiras colocações? Porque o critério de escolha de vagas, onde você vai trabalhar, onde será a sua lotação, ele envolve a ordem de classificação no curso de formação profissional, não no concurso, no curso de formação profissional. Então, o primeiro lugar no curso de formação profissional, escolhe por primeiro e assim sucessivamente. Então, é uma possibilidade que se dá para aqueles que ficarem nas primeiras colocações poderem escolher locais que eles entendam mais adequados ou que eles tenham mais interesse para exercer suas funções e suas atividades. Ok? Muito bem. Entendido como funciona a logística do concurso, ou seja, as etapas, como é que funciona agora a questão das provas, das eliminações e por aí vai. Muito bem. As provas para perito criminal federal estão previstas para o dia 19 de agosto. Ok? Dia 9 devem ser divulgados os locais dessas provas, mas a realização da prova para o dia 19 de agosto. As provas terão cinco horas de duração e essas provas compreendem a prova objetiva de conhecimentos gerais, a prova objetiva de conhecimentos específicos e a prova discursiva. Então, essas três provas serão realizadas no dia 19 de agosto com duração de cinco horas. Em relação às provas objetivas, como é padrão do SEBRASP, cada item será uma assertiva onde você tem que dizer se está certo ou se está errado. Questões que você acerte o gabarito, seja como certo ou seja como errado, mas, enfim, você acertou o gabarito, você ganha um ponto. Questões em que você errou o gabarito, você perde um ponto, você faz menos um. E quando você não responde nada, ou seja, você deixa em branco, você não perde, mas também não ganha. Ok? Então, quais são os critérios? A prova objetiva de conhecimentos básicos, ela terá 50 itens, enquanto que a prova objetiva de conhecimentos específicos terá 70 itens. Todos eles valem o mesmo ponto, todos eles valem um ponto. Então, a prova objetiva, se você somar a prova de conhecimentos gerais com a prova de conhecimentos específicos, ao todo você pode tirar 120 pontos. Quem tirar 120 pontos gabaritou a prova. Então, cada questão que você acerte, um ponto. Cada questão que você erre, menos um ponto. Então, você pode tirar de menos 120 até mais 120. Ok? Já a prova discursiva, ela terá, como eu já falei no início, até 30 linhas, e ela vale, então, 13 pontos. Então, o máximo que se pode atingir nas provas objetivas é de 120 pontos e na prova discursiva de 13 pontos. Ok? Muito bem. E como que é o critério de eliminação? Na prova objetiva de conhecimentos gerais, que vale 50 pontos, o candidato não pode tirar menos de 10. Se ele tirar 9, ele está eliminado. Ah, mas eu gabaritei conhecimentos específicos. Não adianta gabaritar conhecimento específico e tirar menos de 10 na prova de conhecimentos gerais. Você estará eliminado. Então, você tem que tirar, no mínimo, 10 pontos em conhecimentos gerais, no mínimo, 21 pontos em conhecimentos específicos. Mas, na soma das duas, você tem que tirar, no mínimo, 48 pontos. Então, também não adianta você fazer o mínimo em conhecimentos gerais, que são 10 pontos, o mínimo em conhecimentos específicos, que são 21 pontos, porque você vai ficar com a somatória de 31. E 31 te elimina, porque no conjunto dessas provas, você tem que tirar, pelo menos, 48 pontos. Também não adianta você tirar 49 pontos no somatório dessas provas, sendo que desses 49, 47 foram na de conhecimentos específicos e apenas um na de conhecimentos gerais. Você também estará eliminado. Ok? E a prova discursiva, que vale 13 pontos, você tem que tirar, no mínimo, 6,5. Então, não adianta você gabaritar a prova objetiva e tirar 6 na prova discursiva. Você estará eliminado também. Então, não pode tirar nota inferior a 6,5 nas provas discursivas. Muito bem. Aqueles candidatos, só fazendo um parênteses, aqueles candidatos que forem aprovados na prova objetiva, você faz tanto as provas objetivas quanto a prova discursiva no mesmo dia. Mas, primeiro, vai ser corrigida a sua prova objetiva. Aqueles candidatos que não forem eliminados na prova objetiva, ou seja, que tiraram mais de 10 pontos na prova de conhecimentos gerais, mais de 21 pontos na de conhecimentos específicos e mais de 48 pontos nas duas, esses candidatos, então, estão aprovados na prova objetiva. E aí, terão a chance, portanto, de terem sua redação, terem sua prova discursiva corrigida. Qual vai ser o critério? Primeiro critério para a correção da prova discursiva é estar aprovado na prova objetiva. O segundo critério é estar aprovado até qual posição? Então, por exemplo, para a área 1 vai ser corrigida ou poderá ser corrigida a prova discursiva daquele candidato que foi aprovado até a posição de número 35 da ampla concorrência. Então, vamos supor que na área 1, após a correção da prova objetiva, apenas 30 candidatos foram aprovados. Então, todos eles vão ter sua prova discursiva corrigida. Vamos supor, no entanto, que na área 1 tenha sido aprovado 40 candidatos. Terminou a prova objetiva, 40 candidatos conseguiram tirar as notas mínimas e então foram aprovados naquela etapa. Só que desses 40, conforme regra digital, apenas 35 deles é que terão a prova discursiva corrigida. O 36º foi aprovado, mas ficou uma vaga acima da nota de corte para a correção da prova discursiva. Então, ele não terá sua redação corrigida e quem não tiver a prova discursiva corrigida está eliminado do certame. Ok? Então, lá no edital você vai ter as regrinhas área 1 para ampla concorrência, 35 candidatos terão prova corrigida, na vaga para negros para cotas raciais até a décima posição e portador de necessidade especial até a quinta posição. Na área 2 até a posição de número 15 para ampla concorrência, posição de número 10 para cotas raciais e posição de número 5 para portadores de necessidades especiais. Área 3 até a posição de número 75 para ampla concorrência, posição de número 20 para negros, posição de número 5 para portadores de necessidades especiais. Área 4 e área 5 até a posição de número 10 apenas ampla concorrência. Área 6, posição de número 15 ampla concorrência, posição de número 10 para cotas raciais. Área 7, posição de número 25 para ampla concorrência, posição de número 10 para cotas raciais e posição de número 5 para portadores de necessidades especiais. Área 9, 15 até a posição de número 15 para ampla concorrência, posição de número 10 para as cotas raciais. Área 12 até a posição de número 10 para ampla concorrência e área 14 até a posição de número 10 para ampla concorrência e 10 para as cotas raciais, ok? Aqueles candidatos, portanto, que tiveram sua prova discursiva corrigida significa o quê? Que eles foram aprovados até essas posições que eu acabei de mencionar na prova objetiva, ok? E aí tiveram sua prova discursiva corrigida. Aqueles que tiveram a prova discursiva corrigida e tiveram nota superior a 6,5, de um total de 13, tiveram nota superior a 6,5, serão, então, convocados para o teste de aptidão física. E o teste de aptidão física, então, ele exige que se leve um atestado médico, tá? Esse atestado médico não pode ter idade superior a 15 dias da época de aplicação da prova, prova que será aplicada entre 13 e 14 de outubro, então tem que ser um atestado médico lá do comecinho de outubro para te autorizar a fazer essa prova de aptidão física. E qual é o objetivo da prova de aptidão física? Justamente avaliar a capacidade do candidato de suportar física e organicamente as exigências de ensino das atividades policiais a que serão submetidos esses candidatos no próprio curso de formação profissional. E essa capacidade do candidato de suportar esses exercícios, ela é tanto para o portador de necessidades especiais quanto para aquele que não é portador de necessidades especiais. é em igualdade de condições, então o portador de necessidades especiais deverá fazer os mesmos testes físicos com os mesmos índices alocados ou indicados para os outros candidatos, tá? Então é em igualdade de condições, ok? São quatro testes físicos, cada teste físico tem uma pontuação de 0 a 10 e você tem que tirar no mínimo 2 pontos em cada teste. Quem tirar menos de 2 no universo de 0 a 10, quem tirar menos de 2 em algum desses testes está eliminado. Não adianta tirar 10 na natação e 1 na corrida de 12 minutos, ele está eliminado. E no total você tem que tirar pelo menos 12 pontos. Então também não adianta você tirar 3 pontos em cada um, ou melhor, 3 adiantaria. Não adianta você tirar 2 pontos em cada um dos testes, porque você vai ficar com 8 pontos no somatório total e você foi aprovado em cada um dos testes individualmente, mas no conjunto dos testes você ficou com 8 pontos, então você está eliminado, ok? Como eu falei, o teste tem apenas caráter eliminatório. Quais são os testes físicos? E é muito importante você se preparar para o teste físico, muita gente estuda, passa nas provas intelectuais, mas na hora do físico não se prepara e acaba não sendo aprovado. São quatro testes, como eu falei, o primeiro teste é o teste de barra fixa. O teste de barra fixa tem uma diferenciação entre homens e mulheres, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que ocorra essa diferenciação, então é o único teste que ocorre diferenciação na forma de aplicação, existe diferenciação nos índices, em todos os testes os índices para as mulheres são diferentes dos índices para os homens, mas o único teste que tem diferenciação na execução é a barra fixa por uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Então como é que funciona a barra fixa? Para os homens, o homem tem que se pendurar na barra, ele pode até ter auxílio para se pendurar, tanto faz a forma como ele vai pegar na barra, se vai pegar com a mão para frente ou com a mão para trás, o fato é que ele tem que fazer o exercício completo, então ele tem que estender o tronco, passar o queixo pela barra e retornar à posição original com os braços esticados e sem fazer contorcionismo. Não dá para ficar empurrando muito com a perna, não, movimento elegante em que ele então se sustente pela barra, passe o queixo, volte à posição original com os braços esticados e repita esse procedimento por pelo menos três vezes. Três vezes é o mínimo para que ele tenha aquela pontuação de número 2 e o máximo, que seria a pontuação de número 10, é de 15 barras ou mais. Se ele quiser fazer 35 barras, ele pode fazer, não vai ter diferença nenhuma de quem fez 15. A pontuação, ela chega no final para aquele que fizer 15 barras, ok? Quantas chances a pessoa tem para fazer a barra? Duas chances, tá? Fez a primeira vez, não conseguiu, ela tem mais uma chance para fazer a barra com um intervalo de pelo menos cinco minutos. Ela tem que esperar pelo menos cinco minutos para fazer a barra de novo, ok? Então, esse é o teste para os homens. O teste para as mulheres consiste na candidata passar o queixo pela barra, ela pode ter o apoio para fazer isso e ela tem que se sustentar com o queixo acima da barra. Lembrando, tanto para homens quanto para mulheres, que não pode apoiar o queixo na barra. Tem que se sustentar sem tocar o queixo na barra. Então, a candidata tem que passar a barra, tem que ficar com o queixo acima da barra e se sustentar por pelo menos 15 segundos nessa posição. Se ela conseguir 15 segundos, ela já foi aprovada com nota 2 e o máximo seria 35 segundos para ela ter a nota máxima. Segundo teste, impulsão horizontal. Impulsão horizontal não é salto à distância, você não corre e salta, você salta parado, os pés posicionados da mesma maneira, posição estática e se projeta à frente, salta à frente, tá? Com os pés paralelos e atrás da linha, ok? Também possui duas tentativas. O mínimo para os homens é de 2,7 metros e para as mulheres de 1,59 metros. O máximo, nota máxima para os homens de 2,28 metros e para as mulheres de 1,9 metros. Natação. Natação, você tem que nadar 50 metros em estilo livre. Se a pessoa quiser nadar borboleta, costas, peito, crau, o estilo é livre. Se quiser nadar cachorrinho, porque eu não sei nadar direito, eu quero ir no cachorrinho, não tem problema. O que não pode é encostar nas bordas, botar o pé no fundo da piscina, o que não pode é segurar na raia, isso é o que não pode fazer. Qual é o problema da pessoa querer nadar, sei lá, borboleta, ou querer nadar peito, ou querer nadar cachorrinho? É o tempo. É uma prova que exige tempo. Então, você também tem que nadar, mas tem que tentar nadar rápido. O homem, ele tem... O tempo máximo que o homem pode fazer essa prova é em 44 segundos e o tempo mínimo de 31 segundos. Quem fizer de 31 para baixo é nota máxima. O feminino já é de 54 segundos o tempo máximo e de 37 segundos o tempo mínimo, tá? Outro detalhe, a prova se inicia com o salto na piscina. Então, não é dentro da piscina, você tem que pular na piscina. Então, para quem não tem o costume de saltar na piscina, é importante se preparar para isso, porque a prova exige o salto na piscina, ok? E o último exercício é a corrida de 12 minutos. Na corrida de 12 minutos, o que o objetivo é o candidato correr ou a candidata a maior distância possível em 12 minutos. Também, como eu falei, você pode correr, pode trotar, pode andar, pode parar para respirar, não estou aguentando mais, pode parar, não tem problema. O importante é saber quanto você consegue percorrer em 12 minutos, tá? Para o masculino, a distância mínima é de 2.350 metros, quem fizer menos que isso está eliminado, e a distância máxima é 2.710 metros. No feminino, 2.020 metros de mínimo e 2.340 de máximo. Observação importante, terminou a corrida. Primeiro que a corrida de 12 minutos é uma chance só, não tem duas chances, é uma única chance. Terminou a corrida, o candidato ou a candidata, ela tem que parar na posição em que soou a pito. O que ela pode fazer é andar pelas laterais. A pessoa pode se deslocar de um lado para o outro, para recuperar o fôlego, enfim, para não ter uma parada abrupta. Então, ela pode andar de um lado para o outro. O que ela não pode fazer é projeção à frente, ela não pode andar para frente. Se a pessoa andar para frente, ela é eliminada da prova, tá? Qualquer tipo de imprevisto que ocorra é resolvido pela banca examinadora, tá? Então, se começar a chover demais, se ventou demais, enfim, isso aí a banca pode analisar, tá? Algum problema com o equipamento, enfim, a banca pode analisar. A banca pode analisar, tá? A banca pode analisar, tá? A banca pode analisar, tá?